Deve estar bêbada em algum lugar. E nem eu. Opa! Faz isso não. O que que é? É festa. Né, papai? Aí, parece que seu pai quer beber. Não, não, não. Isso é muito errado. Qual é o seu problema? O cara era um imbecil. Está sendo malvado. O pai dele morreu. Então, me dá a foto. Lembra como seu pai vivia dando tapas em você? Está brincando, é? Só me divertindo. Me dá essa foto. Espera aí, você tem que se acalmar agora, tá? Faz alguma coisa. Eu não vou brincar com você. Para! O que que está acontecendo? Para! Para! Não posso. Me deixa. Eu tenho que acabar. Qual é o seu problema, hein? Me solta! O quê? Matt! 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 Como foi que você... Matt falhou. E se o Matt falha, eu ajo. Falha! Cuidado! Não, 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 não. Por favor, acorda, Sarah. Acorda. Abre os olhos, por favor, Sarah. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Sarah, acorda, por favor. Sarah, acorda. Sarah, abre seus olhos. Ah, droga. Ah, meu Deus. Isso não pode acontecer. Não. Não, 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 não. 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 Droga! Tyler! Tyler! Tyler, o que que tá acontecendo? Vai embora, sai daqui! Por que que tá acontecendo?